Olá bem-vindos a mais uma aula de biologia meu nome é Vanessa Sardinha e o tema nossa aula de hoje é anticoncepcionais orais os anticoncepcionais orais são um método contraceptivo utilizado aí pelas mulheres de todo mundo cerca de 100 milhões de mulheres utilizam esse método que se baseia no que na modificação do ciclo menstrual alteração ali da onflação e também do muco cervical vamos ver mais a respeito desse importante método esse método é o método hormonal então ele vai se basear no que cada pílula vai conter hormônios sintéticos que vão ali modificar o funcionamento normal do corpo feminino certo então a gente tem pílulas combinadas que são aquelas que apresentam progestogênio e estrogênio e aquelas que contém apenas progestogênio essas pílulas aqui elas são recomendadas para mulheres que estão aumentando e mulheres que não podem fazer uso do estrogênio como aquelas que tem caso mesmo é de trombose um histórico familiar desses desses problemas de coagulação certo ela vai utilizar a pílula vai utilizar então de dois mecanismos aí para evitar uma gravidez desejada vai inibir a ovulação principalmente quando a gente fala das pílulas combinadas e vão alterar a viscosidade do muco cervical o que alterar a viscosidade vai ajudar a prevenir uma gestação essa viscosidade vai impedir que o espermatozoide nade até o ovo então ela vai evitar aí uma gravidez desejada esse método é bastante seguro o índice de falha é de apenas um por cento quer dizer o que que a é cada cem mulheres apenas uma fica grávida utilizando desse método de maneira correta lembrando que as pílulas combinadas elas têm um efeito maior aí é de um por cento enquanto aquelas que tem apenas progestogênio elas têm uma falha maior um índice de falha maior só que de uma maneira geral o índice é adequado aí é um bom método contraceptivo só que a gente vai ter que avaliar muito essa aquela mulher pode ou não fazer uso daqueles hormônios certo então isso vai ter que ser conversado com o médico que vai analisar histórico daquele paciente e ver se esse método é adequado ou não lembrando que o método contraceptivo ele é adequado se você se sentir bem com aquele método se ele for satisfazer é os seus objetivos ali com ele por exemplo é alguns métodos como a tabelinha por exemplo ele não é muito eficaz mas a mulher dá conta de ela tá usando aquele método porque ela não consegue então não pode fazer o uso de pirula anticoncepcional ou então não pode fazer do Dio mas aquele método tá sendo usado de maneira adequada e tá satisfazendo então beleza o método contraceptivo é o melhor que a mulher se sente bem e o seu parceiro se sente bem evitando a gravidez esse método aqui ele é baseado então em hormônios e ele vai ter que então ter um auxílio médico a gente não pode comprar por exemplo a minha amiga usa tal anticoncepcional eu posso fazer uso dele não tem que ver avaliar se aquele é o melhor para mim ou não isso só quem vai poder indicar é um médico certo então nunca compre um anticoncepcional sem antes fazer uma avaliação médica com seu ginecologista então continuando a gente tem que saber quais são as vantagens do método do anticoncepcional oral muitas pessoas é colocam esse método como vilão devido aos casos de trombose alguns aumentos do caso de câncer glaucoma entretanto ele apresenta sim suas vantagens certo então vamos lá além da prevenção contra a gravidez uma das vantagens do método do anticoncepcional oral é o que a diminuição do fluxo menstrual a gente tem pessoas mulheres que ficam aí mais de uma semana que estão menstruados na mesa então essa diminuição do fluxo ela é um é uma vantagem bacana para essas mulheres por exemplo algumas tem o fluxo menstrual tão intenso que desencadeou até anemia então essa redução do fluxo essa diminuição do fluxo é adequado para essas mulheres outro problema muito comum durante a menstruação são as cólicas menstruais os anticoncepcionais orais dão alívio a essas cólicas eles evitam essas cólicas menstruais certo além disso a gente tem uma diminuição da incidência de hiperplasia e neoplasia endometriais então ali é cânceres no entométrio eles são reduzidos com o do anticoncepcional redução do risco de gravidez ectópica só para a gente lembrar o que é uma gravidez ectópica aquela em que o embrião a lidação não vai ocorrer no útero então ali por exemplo quando tem uma gestação que o neném começa a se desenvolver na tuba uterina é uma gravidez ectópica não tá ocorrendo ali então no útero então a gente reduz o risco desse tipo de gravidez outro ponto importante a redução da incidência de hipermetriose então quem tem endometriose faz esse tipo de tratamento melhora a acne também então uma questão estética ela melhora esse problema de pele reduz os casos de câncer de ovário e também reduz as doenças benignas da mão então a gente vê aí que ele tem uma série de vantagens é a utilização desse método contraceptivo só que ele não fica só nisso né a gente vai ver algumas desvantagens aí para frente o que que a gente precisa saber quando a gente faz o uso do anticoncepcional primeira coisa a gente tem que ter uma regularidade no uso por exemplo eu faço toda noite do anticoncepcional então toda noite tem que tomar mais ou menos no mesmo horário certo não esquecendo essa pílula se a gente esquece de tomar a pílula é anticoncepcional que a gente tem que fazer é assim que lembrar tomar se for um período de até 12 horas do esquecimento quando a gente esquece mais de uma ou dependendo da da semana do ciclo ali a gente olha mesmo da bula do remédio que ele traz a informação de como a gente deve seguir em cada caso certo então a gente tem que avaliar que alguns medicamentos mandam a gente tomar a pílula mesmo que a gente tome duas ao mesmo tempo outros falam para a gente não precisar tomar então você vai olhar a indicação que está escrito na bula do medicamento certo então sempre tão atento ao horário tomando é no horário certinho nunca variando muito esse período de tomar certo outro problema é é assim as mulheres elas fazem o uso da pílula e depois elas param por sei lá um motivo qualquer que interrompe no meio isso pode causar então uma um sangramento ali por você parar essa pílula a gente tem que tomar tudo certinho toma cartelinha inicia-se outra assim vai existem anticoncepcionais orais que a gente toma 21 dias e pausa 7 nesse período vem o sangramento e também tem aquelas cartelas que a gente utiliza numa sequência certo essas que a gente utiliza na sequência normalmente a gente a gente não vai ter uma menstruação a certo aquelas que tem uma variação na quantidade de hormônio ali na na cartelinha na pílula então a gente tem ali um um processo em que a gente vai ficar sem menstruar durante todo o uso daquele anticoncepcional certo a gente tem os dois tipos um de uso contínuo e outros que a gente faz uma pausa certo normalmente a gente começa a tomar por exemplo vou começar um novo remédio anticoncepcional eu tomo ali no primeiro dia da menstruação até o quinto dia certo essas recomendações você vão ter diretamente com o ginecologista então o médico que vai indicar direitinho mas normalmente a gente começa a tomar no primeiro dia da menstruação quando a gente esquece de tomar uma pílula isso pode afetar então o poder anticonceptivo dela certo então a gente tem que fazer é fazer o recomendado de tomar na rua como eu falei tomar outra ou então é continuar uma cartela então interromper aquela cartela naquele momento como que a gente sabe que a eficácia pode ter sido reduzida do nosso anticoncepcional existem várias situações por exemplo a o esquecimento como a gente já falou esqueceu mais de 12 horas isso diminui a eficácia do anticoncepcional então a gente tem que é utilizar outros métodos aí camisinha por exemplo o vômito e a diarreia também são um problema grave por exemplo eu não assimilei ainda a quantidade de hormônio naquela pílula e tive um vômito período depois horas depois de ter ingerido aquele anticoncepcional isso vai reduzir a eficácia vai o mesmo é o caso da diarreia certo se você tem diarreia pode diminuir também porque não teve absorção correta dos hormônios daquela pílula certo interação medicamentosa esse aqui que é um problema grave muitas mulheres elas tomam outros medicamentos e não observam se ele tem interação com o anticoncepcional as interações mais conhecidas estão descritas aqui mas você pode olhar também como já falei nunca esquecendo de ler a bula do anticoncepcional vamos lá as interações medicamentosas que a gente mais conhece são os medicamentos usados para o tratamento de epilepsia medicamentos usados para o tratamento de tuberculose aqueles usados para micoses que são infecções causadas por fungos né medicamentos para AIDS e hepatite C além disso a erva de São João ela também causa uma redução na eficácia da pílula então chá de erva de São João ou medicamentos feitos a base de erva de São João deve ser evitado e se você utilizar saiba que a redução da eficácia da pílula acabou ali então esses medicamentos todos eles têm descrito e quando você for o médico recomendar algum medicamento sempre se lembre de falar que você faz uso da pílula anticoncepcional certo antibióticos também são um grande mistério e as pessoas ficam ah será que faz efeito que vai botar o efeito da minha pílula anticoncepcional isso aqui vai depender do antibiótico utilizado como a gente citou aqui por exemplo para tuberculose já sabe que faz um efeito certo mas existem outros antibióticos que vão ter interação medicamentosa sim então a gente tem que avaliar então para evitar falhas nesse método contraceptivo a gente tem que estar atento isso aí não esquecer de tomar a pílula se tiver vômitos de diarreia complementar com outro método contraceptivo e medicamento está atento se aquele medicamento tem é influência ou não sobre a ação do anticoncepcional certo então vamos lá os efeitos colaterais muitas mulheres elas sentem inchaço enjôos então são alguns efeitos colaterais que podem ocorrer e isso você pode trocar o anticoncepcional até achar um melhor se adapte ao seu corpo claro com o auxílio do médico mas vamos lá entre os efeitos colaterais mais conhecidos a gente tem o enjôo as dores de cabeça dores nos seios e aumento da pressão material então todos esses efeitos são efeitos conhecidos que podem ocorrer é com o uso do anticoncepcional muitas mulheres elas preferem largar o método é devido a esses efeitos colaterais o mais indicado é esperar um tempinho né porque às vezes o corpo se acostuma com aquilo mas se você sentir é uma sensação desgradável demais se você não estiver confortável com aquele método procure então ginecologista que ele vai te se auxiliar ou então interromper o uso ou então fazer uso de outro medicamento então isso essas decisões elas têm que ser bem avaliadas certo então não é porque você sentiu um enjôo na primeira vez que tomou que vai sentir um enjôo por todos os meses subsequentes que você usar o rapílula certo pode ser só um efeito colateral rápido que ele pode acabar logo ali com o uso contínuo do medicamento então vamos lá o câncer do colo do útero é um problema que tem uma conclusão ainda controvérsia alguns médicos alguns pesquisadores afirmam que tem uma relação do uso do anticoncepcional com o aumento do câncer do colo do útero outros falam que não tem nenhuma relação em mulheres que teve que tiveram contato com o hpv que é o que causa esse tipo de câncer o vírus que causa esse tipo de câncer estudos indicam que aumenta o risco de desenvolver o câncer tipo você pegou com o hpv contraiu o hpv e o anticoncepcional parece ter uma relação com o aumento da possibilidade de desenvolver um câncer outras pesquisas dizem que não há relação alguma em alguns casos algumas pessoas com os pesquisadores e médicos citam ainda a frequência com que mulheres que usam método com o anticoncepcional oral elas fazem sexo sem camisinha com mais frequência então acabam sendo expostas a mais é a mais vezes a esse vírus o hpv né então por isso alguns ainda é uma um dado meio controverso não sabe então se tem ou não muita relação apesar de ter estudos que indicam os dois casos certo a gente tem também caso de acidente vascular encefálico o famoso avc isso também acontece com o uso do anticoncepcional principalmente o anticoncepcional combinado ele não é recomendado para fumantes pessoas que têm pressão alta e que tem mais de 35 anos então isso esses fatores eles aumentam então o risco de ter um acidente vascular encefálico devido o uso do anticoncepcional oral então é por isso que alguns médicos não recomendam vale destacar que ó as pessoas que têm as usuárias que fazem uso de anticoncepcionais de baixa dosagem hormonal não tem um risco então de ter esse acidente vascular encefálico certo outro problema que existe relação aí que já foi provado através de estudos é a glaucoma que que é a glaucoma glaucoma é o aumento da pressão intraocular vai aumentar a pressão aqui dentro do olho e também pode danificar o nervo óptico essa doença ela tem um risco aumentado 5% o risco de 5% em mulheres que fazem uso de anticoncepcional anticoncepcional há mais de três anos então essa glaucoma ela tem uma relação aí com o uso do anticoncepcional já comprovado por estudos por último aqui a gente tem o caso de tromboembolismo que é o que causa mais medo aí das mulheres que fazem uso do anticoncepcional oral a maioria das pessoas tem medo de ter aí caso de trombose a gente vê na internet vários casos aí de mulheres que tiveram um problema mas será que ele acontece com todas que fazem uso do anticoncepcional não é bem assim normalmente esse tromboembolismo está associado aos anticoncepcionais orais chamados de combinados esses métodos como a gente já falou aquele que utiliza é o humor sintéticos do estrogênio e da progesterona então risco é maior em quem faz esse uso desses combinados antigamente acreditava-se que o problema era o uso a quantidade de estrogênio que tinha nas pílulas hoje se sabe no entanto que é uma associação entre o sintético da progesterona e a quantidade de estrogênio a gente consegue a gente considera aí que o risco maior de tromboembolismo é naquelas mulheres que fazem uso da pílula chamada de terceira geração o que que é essa pílula da terceira geração é aquela formada por etilistradiol associado a que a gestodeno ou desogestrel então a associação desses hormônios sintéticos estão relacionados com o caso aí de tromboembolismo a gente tem que conversar então com o médico para ver aí os riscos e qual seria a pílula mais adequada nesses casos se você que tem um histórico aí de trombose na família e tudo mais é sempre bom avaliar o tipo de pílula que será utilizado então a gente viu hoje aí sobre os anticoncepcionais orais e os vantagens e as desvantagens desse método é importante a gente destacar que apesar de sua eficácia ele pode ter então falhas essas falhas normalmente são geradas devido a um uso incorreto devido a vômitos e diarrese doenças ignoradas ou então o esquecimento ou a interação medicamentosa com alguns remédios que você nem sabia que fazer então efeito sendo assim é importante sempre ler a bula e ter em mente que apesar de ser um importante método contraceptivo esse método é evitar apenas a gestação ele não te previne contra doenças sexualmente transmissíveis então é importante a gente sempre frisar que o uso da camisinha é essencial para a gente evitar qualquer dano à nossa saúde então essa foi a nossa aula de hoje espero que tenham gostado e não se esqueça de curtir compartilhar e se inscrever no nosso canal qualquer dúvida é só acessar os links que estão aqui na descrição do nosso vídeo até a próxima